É isso aí... Estrela! 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 Estrela Fui a punição, agora me custou. E, não é, três, uma menção. O outro... Foi um fértil, o cara tinha que ser um dos meus filhos. O que eu tinha que ficar com a surpresa. Eu tinha que ficar com a surpresa. Nós, por isso, não, eu não tinha que ficar com a surpresa. Nós, para companheiros, voltávamos. Ajuda-me a casa e eu fui. Primeiro, eu não estava com a surpresa. A minha, sua negativa... A mulher tinha que fazer isso aí. Não era uma ferro? Quando a mulher tinha que fazer? Isso aí, não era uma ferro? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.